Começou com esse chutaço de Diego Souza. O goleiro Fabiano tocou na bola, mas não tinha como ter força na mão para espalmar essa pancada do Diego Souza. Teve petardo do Mirassol também. Anderson Paim contou com o desvio na canela de Danilo, ali na ponta da barreira para empatar. Ele comemorou no estilo malhação. Aí o mais novo xodó da torcida do Palmeiras apareceu no jogo. Keyerson fez essa linda tabela com o Diego Souza e marcou o quinto gol dele no Campeonato Paulista. Tem faro de artilheiro, Keyerson. E o pessoal não estava com pena da bola, não. Jefferson recebeu na esquerda e mandou um chutaço. Aí o Fabiano chegou a tocar na bola, mas teve a que agradecer por não ter se machucado. Tamanha força do chute. Palmeiras 3x1. No finzinho, Wesley, com muita tranquilidade, ainda fez mais um para o Mirassol. Mas o Palmeiras segurou a vantagem. 3x2. Verdão líder e 100%.